Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá o andamento aqui, as minhas verduras aqui. Aqui é um canteirinho de alface que eu fiz junto com beterraba, olha como estão lindas. E tem também berinjela, pezinho de berinjela junto. Estão dando bem aqui, só que aqui tem bastante, bate muita sombra aqui, mas mesmo assim tá dando pra... Tá atrasadinha essa alface, mas tá dando pra ir, tá indo. Aqui tem um pé de chicória, né, escarola. Aqui é os agrião que eu plantei, agrião da terra, estão muito bonitinhos já. Aqui é mais beterraba, né, mais beterraba. As beterrabas que eu plantei aqui no isopor também estão lindas. Agora pra cá eu tenho... Pra cá eu tenho aqui os peixinhos da horta, se deram muito bem nessa caixa, olha que maravilha, gente. Olha que coisa mais linda que tá esse peixinho da horta, olha. Que benção. Pensei que não fosse ficar bonito aqui, mas olha que maravilha, olha esse pé. Aqui eu tenho mais almeirão, olha o tamanho que já tá esse almeirão. Já tô colhendo, né, já tem bastante canteiro que já tá sem as verduras, porque já tô colhendo. A capuchinha aqui, ó, tá a coisa mais linda. Olha os almeirão. Mais almeirão. Estão enormes os pés, estão enormes, molinho, molinho, molinho. Ali o meu feijão já tá com vagem, logo, logo vou tirar o feijão rajado, né. Porque a abóbora que veio, a semente que veio do interior da abóbora, também tá tomando conta do canteiro ali. Olha que maravilha que tá essa abóbora. Esse pé de abóbora, já vai querer dar flor já. Tem que andar aqui com o maior cuidado pra não pisar em cima. Olha o feijão. Já estão cheios de vagens. E o incrível é que as vagens deles são igualzinhas o carocinho, né, a semente do feijão. São todas rajadinhas, assim, de roxinha. Tá linda, tá carregado, carregado de vagem, ó. Tá tudo cheio, todos. Uma maravilha aqui, tá uma bênção de Deus. Graças a Deus. Né, meu pé de laranja também que eu plantei aqui, pegou. A pitaya também tá desenvolvendo, que é uma beleza. Aqui são pimenta, são os pés de giló aqui, ó. Já tá com florzinho, ó. Meu sobrinho que me deu, plantou no vazinho aí, me deu. Eu já plantei aqui, olha que maravilha que tá. Estão todos já com flores. Olha só o tamanho desse pé de pimenta. Aqui é o semente do machista que veio lá do interior, ó. Totalmente diferente da folha do machista que eu conheço, que a gente conhece aqui, né. Aqui é um canteirinho de cebolinha. Ali tem, já replantei tomate também aqui, ó. Os tomates que, o desenho dele assim, parece uma moranga. Uma abóbora moranga muito bonita, que tem mais um pé de giló. Pra cá são os pepinos, né. Voltando pra cá são os pepinos. Esses daqui foram os últimos que eu plantei. Tá muito pequenininho, cheio de flor. Acho que esses daqui não vão vingar muito, não. Mas olha esses daqui. Olha que bênção de Deus, os primeiros que eu plantei, ó. Olha. Já temos pepino. Que bonitinho. Olha. Já temos pepino. E o passarinho ali cantando. Acho tão lindo. Olha que maravilha, que bênção de Deus, ó. Todos eles estão carregadinhos de pepino já. Todos eles. Olha aqui, ó. Olha Deus, muito lindo. Olha esse pé aqui também, ó. Todos eles estão com pepino pequenininho e uns grandinhos já. Que esconde no meio da folha, a gente não vê. Aqui, ó. No chão tem pepino. No chão tem pepino. A bênção de Deus. Olha aqui. Opa. Aqui, ó. Tá muito bonito aqui. Graças a Deus. Eu já fiz a... Estou... A cerquinha aqui com barbante, pra eles pendurarem, ó. Tá muito lindo. Agora, vindo pra cá, eu tenho aqui as petunhas, né. Tá linda, linda, linda. Olha os pezinhos. Aqui são os cravinhos, né. Aqui são os cravinhos, né. O tarjet. Estão bem grandinhos já, né. Aqui é o canteiro que eu fiz de beterraba, cercado com... Com o talo da bananeira. Olha como que elas gostam, ó. Fica lindo, lindo. Esse aqui é o canteiro de couve. Que quase não tem couve de tanto que eu tiro. Todo dia eu tô comendo couve, gente. Todo dia. Aqui esse pé de pimenta tá uma bênção de Deus. Olha o tamanho. Olha. Só um pouquinho de esterco. Ó, pode ver que o canteiro não tem muito. Só um pouquinho de esterco. E a água lá do... Dos peixinhos lá. Do... Do laguinho. Olha que maravilha que estão. Olha que bênção. Aqui nasceu um pé de... Aqui eu plantei um pé de... De giló também. Mas ele tá bem na abóbora tomando conta. Aqui é um pé de tomate que nasceu aqui espontâneo. Vai ver que é semente antiga que eu não lembrava. Olha. Totalmente diferente. Bem compridinho o tomate. Tá dando tomatinho já, né. Aí vindo pra cá eu... Plantei... Quiabo. Nesse canteirinho. Só nasceram três pezinhos até agora, né. Vamos ver se vai vingar. Aqui nesse já é outro canteiro de tomate, ó. Tomate. Muito bonita esse tomate. Esse aqui é... É berinjela que eu tenho que replantar mais ainda. Senão vai perder muito... Muito pé. Esse pé tá ficando grande. Aqui é mais beterraba. Gente, se der beterraba assim, não dá uma bênção de Deus. Olha. Aqui é o alho, ó. Canteiro de alho. Tá muito bonito também. Olha. Mais um canteiro de beterraba. Olha que coisa linda. Coisa linda, 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 linda. Aqui perto do meu pé de... Aqui é um outro pé de jabuticaba que eu tenho. Híbrida. Também tá cheio de folhas novas. Olha. Que bênção, né? E aí, vindo pra cá, eu tenho mais um canteiro de... Aquele canteiro de almeirão. Também que está... Olha. Que maravilha. Já vou tirando. Já tô tirando já. Olha. Tô dando pra uma sobrinha minha, pra alguns amigos. Olha que bênção de Deus. Né? Aí, vindo pra cá, eu tenho... Esse canteiro de alface também, que eu já estou colhendo, ó. Olha que maravilha. Tá um pouco na sombra, mas tá uma maravilha, ó. Olha que bênção de Deus. Olha. Aqui é outro pé de pimenta também, que tá muito bonito. Aqui eu tenho esse outro canteiro de cebolinha. Aquele almeirãozão roxo ali também, que é uma delícia. Né? Mais almeirão aqui, ó, na ponta dele. Gente, eu amo almeirão, viu? Acho que eu gosto de tudo quando tem verdura de mata, assim. Olha. Já tô tirando, já tô colhendo, tô comendo. Olha aqui, mais tomate. Mais almeirão roxo. Pra cá é mais alface. Também já estou colhendo. Né? Achei dois pés de mostarda no quintal. Plantei. Olha o tamanho que já tá. Que bênção. Muito gostoso a mostarda. Nossa. Aqui é o agrião. Já estou colhendo também. Por isso que já está bem, já bem menguadinho o canteiro. E aqui. Olha aí meu hortelã. Aqui são os tomates que eu plantei. Aqui tem mais um pouco pra replantar, né? E aqui é meu canteiro de coentro, ó. Como está lindo. Que maravilha, ó. É benção. Tudo benção de Deus, ó. E aí E aí E aí E aí